Me solta daqui! Me solta! Oi, Mariana! Fica com o Gael pra mim, tá bom? Eu preciso daquela saída. Claro, pode deixar. Pode ir tranquila que eu cuido deles, tá bom? Se concorda, hein? A gente vai se divertir. A mamãe não vai demorar. Eu vi alguma coisa sobre criança que eu disse em casa. Criança tem que ficar com a tia Zequina. Isso mesmo, que eu vou cuidar de vocês. Vai lá, Valéria. Tchau, se concorda. Agora a gente vai aproveitar um pouquinho. E eu tava pensando, o que a gente pode fazer? Brincar! Brincar onde? Na pracinha, em casa? Claro, na pracinha. Mas deixa eu ligar só pro Pudinzinho e avisar pra ele, que daí ele espera a gente lá. Ah, é? Se não, ele não vai estar lá. Oi, Pudinzinho. Sim, sou eu. Olha só, a gente vai ir pra praça brincar com as crianças. Então tu vai direto pra lá encontrar com a gente, tá bom? Sim, a Valéria saiu e deixou o Gael comigo. Tá bom, então. A gente te espera lá. Beijinhos. Pronto, agora tá tudo certo. A gente já pode ir. Vamos brincar na pracinha. Vamos, vamos. A gente vai brincar muito na pracinha. A gente tá quase chegando. A gente tá quase chegando na praça. Tá bom. Ai, vamos filha. Gael! Vamos, Gael! Gael? Ué? Cadê o Gael? O Gael não tava junto contigo. Gael? Gael! Que estranho, o Gael tava aqui. Parece que ele sumiu. Será que ele correu pra praça e a gente não viu? Eu acho que sim. Ai, quem sabe então tem que ir pra praça procurar ele. Pudinzinho! Papai! Ainda bem. Ainda bem que a gente te achou. Eu tô aqui. Olha, tu nem sabe o que acabou de acontecer. O Gael tava vindo junto com a gente e sumiu. Como que sumiu? Eu não sei se ele foi pra praça e a gente acabou não vendo ele passar. Ele tava atrás com a Alice e ela me deu a mão e ele sumiu. Mas vocês não viram? Não. Óbvio que não, né? Se eu tivesse visto ele não teria sumido. Mas não pode perder ele de vista, não pode. Quem sabe a gente vai procurar então. Vamos fazer isso. Vamos lá na praça pra ver se ele não tá lá. Tá, vamos primeiro lá. Depois a gente vai atrás em outros lugares, tá bom? Vamos procurar, vamos procurar. Vamos logo. Eu tô preocupada agora. Não fala, eu tô muito preocupada, pudimzinho. O Luke e a Valéria vão ficar loucos com a gente. Eu não sei como que a gente vai fazer isso. Como que a gente vai falar pra eles que o Gael simplesmente sumiu. Será que ele entrou no mato? Quem sabe eu vou ligar pra Valéria e pedir pra ela encontrar com a gente na praça. Ah, é melhor, é melhor. E ali quando ela chegar a gente fala pra ela. Porque eu não vou conseguir falar pra ela por telefone. Ok. Ai, tomara que ela atenda logo e o Gael apareça. Oi Valéria, Arlequina. Ah. Sim. Ai, tá tudo mais ou menos. Tá, eu preciso que tu venha até a praça encontrar com a gente. urgente, por favor. Tá, tá bom então. Tchau. O que que ela disse? Ela já tá saindo da loja. E ela tá vindo correndo. Ai, eu quero ver. Tomara que a gente chegue lá e o Gael esteja lá. Porque ela não precisa saber de tudo isso. Mas vamos pra praça então. Ela vai querer bater em mim? Não, não. Calma. O Gael vai aparecer. Ele não pode ter saído muito longe. Ele deve estar por perto. Ou ele tava brincando com a gente. É, vamos seguir lá em frente. Vamos ver se a gente acha ele. Eu queria fazer isso também. Ah, pode ser né, que ele tenha se escondido. E ido correndo pelo outro lado e a gente não viu. Ah, ganhou. Tomara que seja isso. Tomara, vamos lá. Me solta, me solta. Me solta daqui. Me solta. Ai, a mamãe vai me buscar. Me solta. Me solta, a mamãe vai me buscar. Ai. O que que a Reikina quer? Por que será que ela marcou esse encontro aqui? Será que aconteceu alguma coisa com o Gael? Eu tô muito preocupada. A Reikina, a Coringa. Cadê o Gael? Eu sabia, meu coração de mãe não se engana. Cadê ele? Eu acho que ele tá brincando com a gente. O que? Só pode. A gente tava vindo, eu e a Alice e ele. Daqui a pouco ele sumiu, ele ficou por trás e sumiu. A gente achou que ele tinha vindo correndo pra pracinha, mas pelo jeito não. Não. Eu não acredito, acho que eu vou desmaiar. Calma, Valeria. Calma, Valeria. Calma, Valeria. Ela se emocionou demais. A gente vai achar ele. O meu neném. Calma, não vai ter acontecido nada de mal. Eu te deixei nas tuas mãos. Valeria. Foi uma tomada. Não, eu só vi ele correndo. Um vulto. Vamos encontrar ele. A gente vai achar ele. Vamos voltar lá onde ele sumiu então, quem sabe. Pra ver se a gente achou alguma pista. Tá bom, ele pode ter esse despistado perdido de vocês, então tá. A gente acabou não procurando de lá nisso. Quer falar na foresta ali? Tá, vamos voltar. Então vamos. Vem. Calzinho. 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 Foi aqui. Foi exatamente aqui, Valeria. Nesse exato lugar? Sim. Ele e Alice tinham ficado pra trás. Eu chamei os dois e veio só Alice me dar a mão. Quando ele chegou pra trás eu não tava mais. Então espera, foi aqui pra trás. Então ele só pode ter ido pra lá ou pra lá. Não é verdade? Vamos pra cá porque a gente veio daqui. Ai, eu acho melhor. Mas vocês viram ele indo pra lá? Não, mas ele... Então vamos se separar pra gente procurar. Isso, Coringa. A gente vai se separar. Tá bom, Arrequina? Cada um anda pro lado. Eu vou pra lá. E quem achar primeiro segue na praça principal. Tá bom, a gente vai pra lá. Tu vai pra lá. Eu vou pra lá. Tá, então tá. Gaelzinho. Vamos lá, vem. Gael. Gaelzinho. A mãe vai te achar, custe o que custar. Ai meu Deus. Gaelzinho. Vem cá. Sai. Não acredito que é você. O que você quer aqui? Agora eu vou transformar o Gael. O que? E ele vai virar malvado. Não, não faça isso. Não. 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 A gente quer me ajudar. Não. Solta ele. Solta. Larga ele agora. Não. 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 Solta o Gael. O Gael é meu agora. Não. Não. Não pode, gente. Uma criança. Não. Não pode. Alice. Não. Ai, eu não acredito. Olhe pelo peço. Não. Criança. Alice. Gael, acorda. Acorda, Gael. O que aconteceu? Tudo bem? Está tudo bem? Como você entrou? É mais Alice. Claro que tu é. Olha o que aconteceu. Ela virou do mal de novo, Arnequina. Ai, eu não estou acreditando. O que aconteceu? Corinto. O que é isso? Olha só pra isso. O irmão da Harnequin empurrou ela e ela caiu. Por que você está rindo de mim? Ele está rindo. Ai, eu não acredito. Olha só. Você é malvada de novo, Arnequina. Ele fez esse detalhe. Ele sumiu daqui. Ele não está mais aqui. Mas agora tem que encontrar a mamãe para fazer muitas troagens. Eu sou a mamãe. Eu sou a mamãe. Alice. Ela está indo embora? Arnequina. Ela bateu a cabeça de novo e virou do mal. E ela foi atrás da Harnequin. Junto com esse malvado que apareceu na área. Ai, ele só fez tudo isso e foi embora. Não deu nem tempo de falar com ele. Ele ia fazer isso com o Gael. Vocês estão bem? A gente está bem. Mas e agora a nossa Alice? O que a gente vai fazer? Eu acho que a gente precisa ir atrás dela. O que a gente vai fazer? Ela não pode chegar na Harnequin. A gente precisa parar e pensar e ver o que realmente a gente consegue fazer. porque sozinhos não dá. O Coringa... Onde é que tu andava, Coringa? Nessas horas? É verdade. Se a gente estivesse aqui podia ter impedido isso. E tu não estava. Estava por aí. Ah, eu pego ela. Não sei como agora. A gente vai dar um jeito. Megas, deixe nos comentários o que a gente pode fazer para fazer a Alice voltar. Para ser boazinha. Será que ela nunca mais vai ser? Não sei. Ela vai sim. A gente precisa da ajuda de vocês. E quem é esse? A ideia do que a gente pode fazer para fazer ela voltar sendo bem. Porque a gente não pode deixar ela do mal. Se a gente tocar água nela, ela volta. De novo. De novo essa história se repetindo. E esse irmão da Harnequin que apareceu para fazer essas maldades? Ai, tudo isso. Ai, eu não acredito. Tudo isso é por causa dele. Mas a gente vai conseguir. Ainda bem que não foi as duas crianças. Poderia ser o Gael também do mal daí e não ia dar. Mas agora a gente precisa estar de olho aberto. Porque a qualquer momento ele pode aparecer e fazer outra maldade. Na verdade ele já deve estar por aqui. E se a gente vai atrás dele? Se a gente procura, ainda não desiste. A gente não pode estar com as crianças. Ele está perto sim. Não, a gente tem que deixar o Gael protegido. A gente não pode deixar as crianças junto com a gente para fazer essas coisas. De jeito nenhum. E vamos impedir eles de fazer qualquer maldade. Então Megas, a gente vai fazer isso. A gente precisa encerrar por aqui e pensar num plano bem grande para conseguir detonar. E impedir a Harley Quinn e esse irmão dela de fazer essas maldades. E pegar a nossa Alice de volta. Então já deixe muito like. Se inscreva no canal. E compartilhe com todos os seus amigos e todas as suas amigas. Mega Loucos! Ativa!